Segura, Ceilândia! Alô, alô, Ceilândia, alô, Ceilândia, vai abrir! Vai abrir a porteira! Abriu a porteira do terceiro Arraial, livre acesso! Dias 6 e 7 de julho, nas entre quadras 6, barra 8, do Ceilândia Norte, vai ser imperdível, vai ser tremendo! Com as presenças de Xote Santo, Tempero do Céu, Quadrilha Buscafé, Snaldo e Luciano de Pernambuco, o Hélito e Rafael de Brasília, teremos ainda comidas típicas e mais boi no rolete! E para a diversão tem touro mecânico e jump! Venha e traga toda a sua família, vai ser imperdível! Terceiro Arraial, livre acesso! Dias 6 e 7 de julho, nas entre quadras 6, barra 8, Ceilândia Norte! Dia de festa, vim te convidar! Pro Arraial da livre acesso, vamos lá! 6 e 7 de julho, não pode perder! Muita diversão vai ter até boiar rolê!